e fala turma beleza hoje esse vídeo é pedindo ajuda e vamos ver quem sabe ó esse ps5 aqui é o primeiro que eu peguei nem que o dono deixou cair e a gente fez a ressolda do conector hdmi já tem muito tempo que eu postei esse vídeo funciona aqui ó o negócio que é isso que eu não tô sabendo identificar esse erro aqui funcionou o dono levou para casa dele usou na televisão de lá um tempo também é só que aí mudou de casa eles mudou de casa mudou as televisão e esse esse ps5 aqui ó só pega em certa televisão nessa que pegou tem uma televisão dele de 43 polegadas lá que pegou que ele não sabe a marca da tv e e agora tem outras que não pega eles que colocou numa samsung dele lá que aí a imagem vai ficar piscando fica churiscando então algumas tv funcionam outros não eu vou mostrar para vocês ali vou trocar de tv aqui ó como que pode um negócio desse aqui tá 100% eu não sei joga faz tudo aí eu desmanchei ele tudo de novo troquei o conector zinho aqui tem que dar primeiro vez acho que não sei se eu tinha trocar eu acho que eu só ressoldeira primeiro vez mas eu via das dúvidas eu troquei tirei e coloquei outro novo ali conector novo refiz todo o serviço e ficou na mesma galera então eu não sei o que que é isso é vamos mudar a televisão vocês verem aqui ó aqui tá normalzinha eu não sei se tem alguma coisa a ver com com configuração mas não é para ter que tá aqui tá tudo em automático ó ó saída de vídeo ó tá tudo automático aqui ó aí e outra eu acho que não era para dar isso não nas tv não o videogame ele detecta tv que tá aí a imagem que tem que ser não e fala aí se eu tenho que mexer alguma configuração vamos mudar de tv agora aqui perfeito ó eu não tô dando conta de resolver esse beoc não pronto agora nessa tv daqui ó que acontece já teve já troquei cabo né aí já pois já pois cabo novo mas já trocou de cabo já troquei o conector gandemi de novo e fica nisso e o cliente disse que tem certas tv que nem sinal não dá alguma tem uma tv da sala dele que fica assim piscando outra tv não dá nem sinal e tem uma tv que fica na casa da mãe dele que funciona e aí que que é isso aí eu já tentei de tudo de um trabalhando esse play e não não conseguir matar essa charada e quem souber me fala aí no outro monitorzinho lá perfeito o resto o lascou vou mostrar o modelo dessa tv aqui mas que não tem nada a ver que essa moça de televisão é antiga a televisão e a dele lá é nova então tá dando erro na televisão nova da samsung essa aqui da philips 47 não não tô entendendo isso aqui não ajudei turma fui